O bicho pegou na ponte da amizade. A polícia foi pra cima dos paraguaios. Lembra dos paraguaios que nós mostramos? Ontam que tão louco de vontade pra entrar no país deles? Deixa eu chamar o Fidel, que sabe tudo dessa história aí. Ô Fidel, pode tirar a máscara pra falar com a gente aí, Fidel. Me conta tudinho o que aconteceu na ponte. Viu, Chisal, é o seguinte. Os paraguaios passaram momentos difíceis ontem na ponte. A gente vai mostrar imagens aí. Primeiro de uma imagem de uma lona que foi colocada sobre a passarela ali onde eles estão. Isso porque choveu ontem aqui na região de fronteira. E aí os policiais paraguaios mesmo que arrumaram essa lona aí pra eles, espalharam ali essa lona pra evitar que eles se molhem, molhassem durante a chuva. E também distribuíram algumas refeições ali para aquelas pessoas que estavam ali. Ontem à tarde, um grupo de paraguaios decidiu se manifestar, protestar, porque não estava conseguindo entrar no Paraguai. E aí esse grupo subiu ali, foi ali na ponte da Amizade, fechou, bloqueou a passagem dos caminhões. Lembrando que os caminhões de transporte, eles podem passar normalmente. E aí a gente vê os policiais acabando com essa manifestação, inclusive agindo de alguma forma truculenta ali, com pelo menos cinco manifestantes, cinco paraguaios, que estão desde domingo ali sobre a ponte internacional da Amizade, porque não conseguem entrar no Paraguai. O governo paraguaio diz que não há espaço para abrigar essas pessoas, e que devem ficar em isolamento quando elas voltam de outro país. Lembrando que são 116 paraguaios nesse momento que estão ali na ponte internacional da Amizade. A maioria desses paraguaios trabalhava em indústrias têxteis no interior de São Paulo, São Paulo capital também. E foi demitida. E por isso esses paraguaios estão aqui esperando para entrar no país. E ainda não conseguiram. Então, uma confusão aí, como a gente viu nessas imagens. A gente não sabe se realmente esses paraguaios foram presos ou se permaneceram por ali. A polícia paraguaia não passou essa informação. Mas o que se sabe até o momento, então, é que são 116 paraguaios que estão ali na ponte da Amizade desde domingo. E esse grupo aí de 116 pessoas é de homens. Isso porque no domingo mesmo, as autoridades paraguaias permitiram a entrada das mulheres e crianças. São cerca de... são 87 pessoas ao todo. Viu, X? Valeu, Fidel. Obrigado pelas informações. Numa dessas, se foi confirmada a mesma suspeita que eles tivessem sido presos, levaram até, gente, se de certa forma a sorte, porque assim conseguiram voltar para o país. Mas, Ricardo, eles estão presos. Pois é, gente. Faz dois dias que eles estavam lá na ponte, largados, abandonados. Fugiram de São Paulo. Fugiram porque foram demitidos, estão sem emprego. Uma mão na frente, outra atrás. E estavam querendo voltar para o país para ir lá com a família. Fugiram de São Paulo.